E aí 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 Mais uma vez bem-vindo ao vídeo hoje vou trazer para vocês um vídeo muito consolador sabemos que passamos por dias ainda mais difíceis e piores dias já vividos Agora só se ouve falar de guerras só se ouve falar de fome da morte e isso nos deixa ainda mais tristes e só pensar dos monstros queridos que adormeceram na morte se você já chorou porque seu amigo seu parente seu pai sua mãe perdeu a vida Eu trago para vocês hoje uma esperança muito consoladora Essa é uma esperança confiar e é segura Sabe por que que essa esperança é segura e confiável? É uma esperança que o próprio Deus o Criador de tudo que existe no planeta o nosso Criador que nos diz isso é exatamente essa esperança Jeová vai acabar com a morte para sempre Ele vai limpar todas as lágrimas tudo aquilo que nos faz chorar tudo aquilo que nos faz ficar triste Jeová vai acabar com tudo isso e vocês conforme estão a ver nesse livro de Isaías capítulo 25 versículo 8 isso é verdade Jeová vai acabar com a morte a morte vai deixar de existir algo ainda mais interessante o mesmo livro de Isaías capítulo 26 versículo 18 é que Deus disse os mortos viverão os cadáveres irão levantar-se vão acordar da alegria então essa é uma esperança segura é uma esperança real e confiável que tem me consolado muito né é por isso que pensando nas situações atuais eu decidi fazer esse vídeo espero que esse vídeo te ajude a também a ficar consolado tem um último texto da Bíblia também é o livro de João capítulo o livro de Apocalipse capítulo capítulo 21 versículo 4 diz a mesma coisa que Deus vai limpar todas as lágrimas dos nossos outros não haverá mais morte mas algo interessante aqui nesse versículo é o livro de Apocalipse capítulo 21 o próprio versículo 5 diz que todas essas palavras são verdadeiras não é mais é consolador ouvir essas palavras não acha vou mostrar para vocês esse livro da Bíblia né é mais fácil perceber aquilo que Jeová promete que é uma coisa real e verdadeira né o versículo 5 como eu estava a dizer diz o seguinte aquele que estava no trono disse vê faço nova todas as coisas e disse também escreve pois essas palavras são fiéis e verdadeiras é muito consolador ver o quanto que Deus nos ama né apesar de estamos a passar por esses esses problemas atuais mas temos mais motivos para nos alegrar não acha então eu já vou eu um vídeo para dizer muito mesmo obrigado e que Deus continue te ajudar vamos lá vamos lá vamos lá tchau